Olá, sejam bem-vindos ao canal Fofoca na Web, resumo da novela Pantanal, sábado dia 6 de agosto. José Lucas tenta convencer Jove a procurar Juma. Irma aceita ir para o Rio de Janeiro consultar um médico, a pedido de Mariana. José Leôncio e Filó se emocionam ao se despedir de José Lucas. Juma diz a muda que só quer saber do filho que está esperando. Mariana avisa Trindade que não quer que ele interfira na viagem de Irma para o Rio de Janeiro. Tadeu reclama com Trindade, dizendo que José Leôncio só tem olhos para Jove. Marcella e Guta procuram José Leôncio para oferecer sociedade. Os capítulos da novela Pantanal são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo o resumo da sua novela preferida. Até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho